Em setembro a primavera vem E com ela o céu se faz amigo Todas coisas tomam vida Toda vida torna em cor Quando o inverno e o frio me deixar Com os pássaros eu vou cantar Vou voar para o além Onde alguém jamais pensou Onde os justos todos cantarão Onde a paz sempre dominará E pra sempre então Com Jesus vou morar Com Jesus vou morar Quando a primavera eterna chegar Quando o sol eterno raiar Quando o longo inverno passar Então seremos flores Nos jardins do Senhor Quando o inverno frio me deixar Com os pássaros eu vou cantar Vou voar para o além Onde alguém jamais pensou Onde os justos todos cantarão Onde a paz sempre dominará E pra sempre então Com Jesus vou morar Com Jesus vou morar Com Jesus vou morar Com Jesus vou morar Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou, ó Salvador Que não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou Não temo Não temo Sigo adiante Não olho Para trás Seguro na mão de Deus E vou Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais E mais e mais Unido A ti Jesus Oh, traz-me Que nunca me desvi De ti Senhor A minha vida e luz Seguro na mão de Deus 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 Não temo Sigo adiante Não olho para trás Seguro na mão de Deus e vou Com tua mão segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo nada temerei Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou Não temo, sigo adiante Não olho para trás Seguro na mão de Deus E vou Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus Seguro na mão de Deus E vou Não temo, sigo adiante Não olho para trás Bendito seja o que sangue lavado Mais alto Que a neve serei Breve vem o grande dia Em que as frutas Cesarão Todos os mares e agonias Deste mundo Vindarão Se sará no céu o pranto Pois não haverá mais dor Seguro na mão de Deus E ouvisse ao canto Dos remidos do Senhor Oh que gozo Oh que gozo Estar em Cristo Escutando a sua voz Eu almejo Hoje Estar em Cristo Hoje Estar em Cristo Estar em Cristo Sempre a voz Cesará No céu o pranto Pois não haverá Verá mais dor E ouvir Será o canto Dos remidos Do Senhor Se Jesus Cristo É o meu guia O caminho Hei de trilhar Quem assim Em Deus Em Deus Confia Lá no céu A te chegar Cesará O céu o pranto Pois não haverá Haverá mais dor Haverá mais dor Haverá mais dor Os remidos Dos remidos Cesará No céu Na Bíblia Na Bíblia está escrito A sua glória Sua virtude O seu poder Porque Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Aleluia Tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Curou na Galileia Curou na Samaria Salvo a Samaritona Salvo a Samaritona Lá no Poço de Jacó Em Caparnaum Milagres também fez Curou de uma só feita Dez leprosos de uma vez Porque Cristo tem poder 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 Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Na cidade de Naim Estava uma mulher chorando Seu filho ia para o túmulo E o povo lamentando Jesus parou o enterro E ao povo assim falou Jesus falou Jesus chamou o morto E o morto levantou Porque Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Jesus sim vem, do céu em glória ele vem E voa nova, vê o mundo além Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Que mudança em mim És o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Deu-me paz divinal Deu-me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Eu andava perdido Jesus me salvou Jesus me salvou Entrando no meu coração Teus pecados sem conta Seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim Quero dança em mim Que mudança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo Ele ao meu coração Junto ao trono de Deus preparado Há cristão um lugar para Ti Há perfumes, há gozo exaltado Há delícias profusas ali Sim, ali, sim, ali De Seus anjos fiéis, rodeado Numa esfera de glória e de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Dar ideia do rosto dali Se na terra os prazeres acordem São prazeres que acabam-se aqui Mas ali, mas ali As venturas eternas concorrem Com a existência perpétua da luz A tornar-nos felizes com Jesus Conservemos em nossa lembrança As riquezas do lindo país E guardemos conosco a esperança De uma vida melhor, mais feliz Pois dali, pois dali Uma voz verdadeira não cansa De oferecermos no reino da luz O amor protetor de Jesus O amor protetor de Jesus Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador Ver a face do meu mestre, que por mim sofreu na cruz Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor Viverei sim nesta pátria de eterno gozo e luz Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador Quero dar a Jesus Cristo, sem reserva, meu amor E também viver pra sempre entre o povo angelical Quero ser um mensageiro, conduzindo o pecador Para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador Toma-me, Senhor, toma-me em Tuas mãos, Senhor Queima-me com a Tua graça poderosa Que eu possa queimar no altar da consagração Queima-me com a Tua graça poderosa Queima-me com a Tua graça poderosa Queima-me com a Tua graça poderosa Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador Quem quer ir por Jesus A nova proclamar Dos antros de aflição Miserias, mal e dor Cristãos, anunciai Que o Pai quer derramar O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu Ao mundo já desceu Oi de proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador No mundo de ouro A luz enfim brilhou Que veio dissipar As sombras de terror Também o nosso Pai Aos seus fiéis mandou O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu Ao mundo já desceu Oi de proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Legenda Adriana Zanotto